de um incêndio que atingiu um galpão lá na Ceasa, em Maracanãú. Na tela você acompanha que o fogo se alastrou de uma forma muito rápida em todos os galpões. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h40, ou seja, faltando menos de 20 minutos para o início do dia de hoje. O incêndio foi registrado em uma das centrais de abastecimento do Ceará, ou Ceasa. Esta que era localizada na região metropolitana de Fortaleza, no município de Maracanãú. O fogo teve início em um dos galpões e rapidamente se alastrou para todos os outros. Na tela você acompanha que este caso aí tomou muito tempo do Corpo de Bombeiros. O dia amanheceu e eles ainda estavam lá realizando então as diligências. Não se há informações de mortos ou feridos por conta deste incidente, mas é certo que o prejuízo material acabou acontecendo. Muitos galpões foram queimados, perda total de muitos bens materiais. Não se sabe também a causa do acidente, o que foi que causou este incêndio que aparece aí na tela. Mas a principal suspeita aí por parte dos agentes do Corpo de Bombeiros é que muito possivelmente se trate aí de um curto-circuito. Não se sabe se foi talvez um incêndio criminoso, se foi aí talvez uma pessoa que queria fazer o mal. Isso ainda está aí se trabalhando para descobrir, até porque tudo ainda foi muito recente. Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará ainda continuam com diligências para ainda realizar o rescaldo aí para apagar possíveis focos de incêndio. Mas o que se sabe é que o incêndio teve início ainda ontem, faltando poucos minutos para o início desta terça-feira. Se prolongou aí até amanhã do dia de hoje e agora o Corpo de Bombeiros realiza o rescaldo no local para impedir que o incêndio retorne, né? Continua lá com os trabalhos e também realiza-se uma investigação para saber qual foi a causa desse incêndio. As informações ainda estão um pouco escassas, mas temos certeza que com o passar do tempo, novas informações vão surgir. Tendo em vista que a SEASA, meu povo, é importantíssima para a economia, eu diria do Estado como um todo. É muito conhecida. Quem é que nunca conheceu a SEASA ou já passou por lá, né? Muita gente conhece ela. Então, ela é importantíssima para a nossa economia. Então, certamente o poder estadual, o governo do Estado, não vai deixar isso passar em branco e vai realizar uma investigação para saber o que foi que causou esse incêndio de gigantescas proporções. Você vê o estrago na tela aí do incêndio que foi causado, mas felizmente até o presente momento não se tem a informação de feridos ou então de vítimas fatais. Até onde se sabe, apenas danos materiais foram registrados, como você pode ver aí nas imagens da nossa equipe.